Quem sabe o que significa a palavra devocional? Quem sabe, quem sabe? Fala, Arthur. É um tempo que a gente para pra ler e adorar a Deus, ou ler a Bíblia e orar. Ai, que lindo! Isso mesmo! É um tempo que a gente tira pra passar com Deus, né? Que a gente incentiva aí o papai e a mamãe a ter esse momento com o seu filho, sei que os horários são tão diferentes, correria pro trabalho, pra escola, mas no momento do seu dia você parar e ler a palavra de Deus com ele, orarem juntos, meditarem. E é o que a gente vai fazer agora. Hoje é dia? Treze! Treze! Vamos ver no nosso livrinho de devocional da minha queridona amiga Raquel Almeida, que nos abençoa aqui, meu primeiro devocional do Crianças Diante do Trono. Diz assim, ó... Quem é a criança que quer ler aqui comigo? Ah, o Arthur! Vem cá, Melissa, hoje. Melissa, hoje. Vamos lá, o Arthur já falou que é devocional. Senta aqui do meu lado, fica de pezinho aqui do meu lado, Melissa. O Tio vai ler o versículo primeiro, diz assim. Que blusa bonita! Olha o que diz o versículo que está no livro de Salmos. Vamos sentar bonitinho, Antônio? Salmos 27, no capítulo 1. Diz assim, ó... O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Segura a mão, Melissa. Lê pra gente isso aqui agora. É normal? É normal sentir medo de algumas coisas. O medo é até uma forma de proteção contra os perigos reais. O medo de animais bravos e ferozes, porque... Por exemplo? Por exemplo? Por exemplo, vai impedir que você coloque a mão na boca de um cachorro. Mas se você tiver medo do escuro da noite, de ser abandonado, de ficar sozinho, lembre-se, Deus promete em sua palavra que nunca vai abandonar você e Deus. E Deus? E Deus é fiel para cumprir suas promessas. Creia. Amém. Amém, Cris? Amém. Amém. Viu que a palavra de Deus diz? Que tem algum tipo de medo que a gente tem que ter. Por exemplo, já pensou se a gente não tivesse medo de nada? A gente chega no zoológico e coloca a mão dentro da boca do leão. Né? É perigoso, né? Ou de um cachorro bravo que você não conhece. Vixi, você vai passar a mão nele e ele nhacte. Então tem alguns medos que a gente tem que ter. Mas medo de escuro, medo de ficar sozinho, medo de trovão ou medo de qualquer coisa, a gente não pode ter, porque a gente tem um Deus que cuida da gente em todo o tempo. Amém? Amém.